Sr. Presidente em exercício, Sras. e Srs. Ministros, Sras. e Srs. Deputados. O Programa de Estabilidade 2023-2027 constitui uma componente estruturante do planeamento e da definição dos objetivos macroeconómicos e orçamentais do nosso país. Revenda em alto o crescimento económico e em baixa a dívida, o déficit e a inflação, enquanto consolida o crescimento do emprego, o documento que agora debatemos constitui uma boa notícia para os portugueses. Uma boa notícia reforçada pela credibilidade dessas projeções conforme reconheceu o Conselho de Finanças Públicas e que assentam no facto de nos últimos anos a economia e o emprego crescerem mais do que o previsto e a dívida pública e o déficit terem diminuído mais do que as melhores previsões. A análise do Programa de Estabilidade permite tirar sete conclusões essenciais. Primeira conclusão, a economia portuguesa vai continuar até 2027 a restar um crescimento económico superior aos países da zona euro que nos fica atualmente. Segunda conclusão, a inflação irá diminuir de forma gradual e consistente. Terceira conclusão, a economia portuguesa estabiliza a médio prazo. Terceira conclusão, o emprego irá continuar a aumentar. Terceira conclusão, ficam assegurados ganhos salariais e rendimento acima da inflação através do aumento dos salários e das pensões, repondo progressivamente o poder de compra dos portugueses. Terceira conclusão, redução consistente da dívida pública através da diminuição de 22 pontos percentuais em 5 anos e antecipando de 1 ano ou a redução da dívida pública para um valor nominal inferior ao produto interno bruto. Sétima conclusão, a redução do déficit até atingir o equilíbrio orçamental acompanhado da melhoria do saldo estrutural. Na oposição, haverá sempre as habituais vozes incrédulos, mas a realidade tem vindo sistematicamente a bancos portugueses a contrariar esta narrativa. Vejamos, começaram por dizer que não era um governo credível, que não conseguia equilibrar as contas e até que vinha aí o diabo. De facto, o governo do PS reduziu a dívida pública, diminuiu progressivamente o déficit, garantindo o equilíbrio estrutural das finanças públicas a médio prazo. Depois passaram a argumentar que a redução do déficit e da dívida se fazia à conta da falta do investimento. De facto, o investimento total aumenta de 20,2% para 21,7% do PIB neste programa, sendo que o investimento público face ao PIB cresce 40% até 2025. Depois passaram a argumentar que, afinal, a redução do déficit e da dívida se fazia à custa da falta de estímulos à economia, que não permitia a economia crescer. De facto, a economia portuguesa cresceu entre 2019 e 2023 5,1%, muito acima da zona euro e continuará a crescer mais que os países da zona euro até 2027. Perante esta evidência, passaram a dizer que a redução do déficit e da dívida se iria fazer à custa da redução do poder de compra dos funcionários públicos. De facto, afinal, a massa salarial da função pública vai aumentar este ano 6,6%, aumento superior à inflação. Depois passaram a argumentar que a redução da dívida e do déficit se irá fazer à custa dos pensionistas. De facto, os pensionistas têm assegurado até 2024 não só a repressão integral do seu poder de compra face a 2021, como irão beneficiar um justo aumento real das suas pensões. Sem estes argumentos, passaram a dizer que a redução da dívida e do déficit se iria fazer à conta da perda dos salários reais dos portugueses. De facto, em janeiro e fevereiro deste ano já se restou um aumento de 8% do salário médio, face ao mesmo período do ano anterior, muito acima da inflação prevista, um que garante um significativo aumento do salário real e da reposição do poder de compra este ano. Perante esta realidade, passaram então a dizer que a redução do déficit e da dívida se fazia à custa do aumento da receita fiscal. De facto, a receita fiscal baixa de 25,9% para 24,5% do PIB até 2027 e essencialmente foi assegurada a devolução aos portugueses da totalidade, repito, da totalidade do acréscimo da receita fiscal não prevista decorrente da inflação no valor de mais de 8 mil milhões de euros. Como foi demonstrado, e parabéns aos portugueses, a realidade deixou esta oposição sem argumentos nem narrativa, passando a criticar este plano de estabilidade por não trazer novidades, como se dizassem que as novidades fossem mais notícias que invertessem a trajetória que este programa consolida e reforça. Como último argumento, passaram a assumir que afinal o Governo não deveria ter contas certas, ou seja, que o ritmo de redução da dívida e do déficit devia ser menor. Por isso, importa assumir que o desígnio da redução da dívida não é um objetivo estatístico para a satisfação de há poucos, mas um fator determinante da defesa do Estado Social e do investimento do serviço público. Se a opção do Governo, refletida neste programa, fosse apenas manter a dívida pública estável nos 113,9% do PIB que se registra atualmente, isso implicaria um custo acrescido de 6 mil milhões de euros em juros até 2027. Ou seja, é a redução da dívida pública, como prevista, que irá assegurar mais 6 mil milhões de euros de recursos para apoiar as famílias, a economia, o investimento e os serviços públicos, ao invés de serem gastos a pagar mais juros. Vivemos, pois, um momento muito curioso. Quem à esquerda criticava os mercados financeiros no passado quer agora canalizar mais recursos públicos para esses mercados em detrimento do Estado Social, do serviço público e do investimento público que assumem defender. E é isso, efetivamente, que está em questão quando se escute a dimensão da dívida pública. E quem à direita defendia a maior prioridade à redução da dívida e ao equilíbrio das finanças públicas está agora a querer se esquecer que exigia isso num passado muito recente. A redução da dívida será também conseguida com um salto estrutural próximo do equilíbrio, ou seja, que as decisões da despesa de caráter permanente passam a estar cada vez mais sustentadas a médio prazo. As finanças públicas ficarão menos dependentes da conjuntura e são uma garantia que as opções orçamentais do presente são sustentáveis e não terão custos incomportáveis no futuro, que põem em causa a sua continuidade ou que levem à sua reversão, como aconteceu no passado. É este o maior legado que podemos deixar às gerações futuras. O que dizemos hoje não irá pôr em causa os direitos adquiridos, nem irá condicionar o desenvolvimento futuro do nosso país. Por isso, este programa de estabilidade que hoje analisamos assegura esse futuro e constitui-se como um referencial de estabilidade que reforça a esperança e a confiança no futuro do nosso país.